Bom dia galera, bom dia! Hoje sexta-feira, dia 24 de junho de 2016 Aqui na Suíça já são 5 para meio-dia, como temos um fuso horário com a diferença de 5 horas a mais que no Brasil Aqui já é 5 para meio-dia e tá amanhecendo o dia ainda, né? Galera, resolvi gravar esse vídeo aqui pra dar uma força, na verdade, não dá uma força, né? Que quem dá força pra ele somos nós É um amigo nosso aí que... o cara é sensacional Ele tem dois Facebooks porque vivem bloqueando ele por causa de um strike no Facebook dele por causa das lutas que ele tem Você gosta de cachorro? Você gosta de animal? Você tem dó que machuca animais? Cavalo, cachorro, gato, essas coisas? Cara, acompanha esse cara aqui É o Marcos Shogun, o Marcos Justiceiro É um japonês, morou muitos anos no Japão, um cara muito inteligente Ativista ao extremo Já fez várias denúncias aí de amostrados animais Inclusive aquele índio que tinha lá no... não sei aonde lá Matou um porco apaulado na cabeça, facada E ele vai atrás, ele vai no promotor, vai na justiça, ele não deixa quieto, não deixa barato Se você tiver alguma denúncia... ele é de Ribeirão Preto Ribeirão Preto E aquela região todinha ali tem um pavor dele Ele é um verdadeiro samurai Shogun ali Porque ele fuça mesmo, cara Ele vai atrás, ele vai na justiça, ele vai na delegacia Ele depois, ele volta lá, ele cobra uma pinça E um japonês... um porreto, bicho Esse cara é extremamente... olha Eu... Tiro o chapéu pra esse cara Se você gosta de cachorro, é contra... é... tipo de... judiação de animais Eu sei que o vídeo é um pouco meio fora de contexto Na verdade, o meu canal já não tem mais tanto contexto Como antes, que era só caminhão E agora eu tô gravando tudo um pouco Mas eu acredito que a maioria gosta de animais Tem seus cachorrinhos, gato, papagaio, passarinho Cara, segue esse cara no Facebook Ele põe a vídeo ao vivo, sempre direto Ele mostra... ele mata a cobra e mostra o pau Ele vai e denuncia Depois ele vai na delegacia, vai na promotoria Cobra de novo Ele... cara, o cara é... é... é um justiceiro É um justiceiro Ele já bloquearam o Facebook dele aí umas partes Porque quando ele denuncia alguém A pessoa vai lá e faz aquela denúncia no Facebook Porque usou o nome, usou a imagem dele É... ele tem ido em muitos lugares Muitos lugares Ele vai atrás, corre atrás Deixa eu ver aqui, ó É Marcos Murakami Murakami é o nome dele Mas ele tem uns nomes aí como Marcos Shogun Marcos Justiceiro Vários Facebook aí Pra poder... essa causa Essa causa aí que ele defende dos animais aí Eu vou deixar embaixo aí o link do Facebook dele Dos dois Facebooks Tem um que parece que ele tá bloqueado agora pra 23 dias Daqui a pouco vai voltar de novo E a galera que me acompanha aí Que gosta de animais Aí vai atrás Dá uma força aí Se tiver de algum caso Denuncia pra ele Ele vai em cima Ele participa de ONG Ele não tem um sequer intuito Pra pegar, arrecadar dinheiro Pra nada É tudo que ele faz é grátis Ele faz também uma... 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 Uma ação pro lar dos idosos São Vicente de Paula Ele participa lá dessa... Esse... ação beneficente Ele não tem interesse nenhum Ele gasta gasolina pra ir atrás Ele perde o tempo dele Tudo a troco de nada Só pelo amor dos animais Bora lá galera Dá uma força pra ele Compartilha Quando... ele vive denunciando o pessoal aí Vive botando o cara no prego Pedindo indenização Essas indenizações que ele pega Ele vai tudo pra ONG Que cuida de animais E... pô... não custa né Se o cara tá fazendo uma coisa tão boa A troco de nada Por que custa a gente dar uma olhada E compartilhar Vou deixar o link aí embaixo aí ó Vocês acompanhem ele Peçam amizade pra ele E... que ele faz um trabalho muito bom Pra quem gosta de animais Eu acredito que... ajuda muito Se você souber qualquer tipo de... É... judiação Ele acompanha muito viu Então praticamente é difícil achar algum vídeo Alguma coisa de... Mal-strato de animais Que ele já não tem o conhecimento E ele pega Ele vai lá na delegacia Ele mostra no Facebook O boletim de ocorrência A providência que foi tomada Ele não simplesmente fica brincando no Facebook Tem muita gente que tem muita coisa no Facebook Mas só coloca lá É... judiação Pobre animal Não devia ter feito isso Ah... porque não sei o que É... pra que fazer essa crueldade com animais Ele não faz só isso Ele vai atrás Ele corre atrás Ele vai lá e... E... caça a pessoa Ele vai caçar literalmente a pessoa É diferente de muita gente que tem no Facebook Vê alguém lá com... um gatinho pendurado na forca Vai lá e coloca no comentário Judiação Deveria ser linchado essa pessoa Ele vai atrás do cara Ele vai, investiga Procura e vai atrás Então ele não fica só pondo... É... resenha em... Facebook Ele é... por isso que ele é japonês justiceiro Pensa que um japonês parrudo aí Esse é brabo Esse é brabo Olha aqui Eu vou mostrar ele aqui pra vocês Olha a cara dele aqui O japonês é brabo, cara Esse cara aqui é campeão Meu respeito aí Meu abraço, Marco aqui do Jair da Suíça E... tamo junto Junto misturado aí Mete o pau nesse povo aí É bem melhor do que ficar fazendo... É... carinho de brabo Quando vê uma publicação no Facebook Ele vai atrás E ainda acompanha o caso Cobra das autoridades Cobra do Poder Judiciário Esse é respeito Tá bom? Vou pôr um pedaço do vídeo dele aí Que ele fez ao vivo agora de manhã E vou emendar pra vocês verem Algumas coisas que ele... O mínimo que ele faz Curte o canal dele O canal dele no Facebook Ele não tem canal Ele não tem interesse nenhum Em ganhar dinheiro com nada Ele só quer justiça Contra a crueldade dos animais Então vai lá no Facebook dele E veja lá Conversa com ele Que você vai ver de jeito de boa Valeu, galera Obrigadão aí Dá uma força pro cara aí Quem gosta de cachorrinho Como eu Vai curtir Valeu Boa tarde Picoinha Muita gente falsa Entendeu? No meio de muita gente boa Que são vocês que eu adoro Mas todo pé de laranja Tem as podre Então o pessoal tá me denunciando muito lá Eu fiquei bloqueado sete dias Aí liberaram Me bloquearam setenta e duas horas Fiquei dez minutos desbloqueado Me bloquearam mais setenta e duas horas Fiquei um dia desbloqueado Me bloquearam agora vinte e três dias Então eu tô usando esse e-mail aqui Marco Justiceiro E postando através dele lá Lembra quando eu falei Que ia pedir uma audiência Com o doutor Ramon Promotor de Justiça de Ribeirão Preto Do meio ambiente Do estado de São Paulo Então Esse pedido foi feito através de e-mail ontem E ele E me mandaram a resposta por e-mail hoje Mas mesmo assim Eu e o advogado Meu amigo doutor Jóris Vamos lá pessoalmente Pra ver se pode se processar No Brasil inteiro Ou se a gente pode processar Só aqui no estado Ou só na cidade Eu tinha falado Que a gente ia ver Se pode processar Aqui em maus tratos animais E pedir indenização Não indenização pra nós Mas indenização em tratamento Indenização pra tratar dos animais Que foram agredidos Torturados Espancados covardemente Pra comprar remédio Pra reverter Pra ONG séria Né Porque tem muitas que não são Infelizmente Fica de briguinha Né E esquece dos animais Já tá desse jeito Muitas ONGs já E o doutor Ramon Através de e-mail Respondeu que sim Pode ser processado Quem maus trata os animais Desde que É Se prove a pessoa que maltratou Isso daí é fácil Né Aqui em Ribeirão Preto mesmo A Rafiza Dias foi condenada Né Então pode ser processado E pedido indenização Lá em Tupã O japonês Edemitsu Shigero Foi Vai ser condenado Pode se processar ele aí Pessoal de Tupã Pedir indenização Aqui em São João da Boa Vista O César Kessa E o falso índio Lá em Pirassununga Dani Santos Vai ser condenada Pode pedir indenização Também Votuporanga O travesti lá Que matou o Cajorra Paulada Vai ser condenado Pode entrar e pedir indenização Essa mulher agora Que pôs fogo no cachorrinho A justiça não tá tomando atitude Mas quando tomar A justiça não Desculpa As autoridades policiais Ainda não foram procurar ela Mas quando a autoridade policial For procurar Com certeza vai ser condenada Pessoal aí Aí entra com processo Pede indenização Reverte tudo pra ONG Então Vamos começar agora Processar Cada um da sua cidade Quem é protetor Quem é ativista Agora eu quero ver Quem é protetor Dos animais Quem é ativista Fora do Facebook No Facebook tem um monte Que é protetor e ativista Eu quero ver fora Levantar da cadeira Arruma um defensor público Entra com ação No Ministério Público E pede indenização Contra O japonês de Tupã Um exemplo Alguém de Tupã Entra com essa ação Lá em Botuporanga A mesma coisa Um protetor ou ativista Entra com processo Com uma ação Agora eu quero ver Quem levanta da cadeira E é de verdade Protetor e ativista Sentado na cadeira Atrás do computador Só falando e xingando Não adianta Aí tem um monte Então pode sim Processar Quem é maus tratos animais Vou pôr agora O e-mail Do Do Ministério Público Que chegou pra mim Aí vocês leiam Consultem o advogado De vocês Consulta gratuita E vamos processar o pessoal